E aí, gurizada, aqui é o Danrique. Sejam todos bem-vindos ao TopCraft. E, pessoal, hoje a gente recebeu uma missão muito importante do Elcor, mano. É, o Elquinho preparou um esquema aqui no cantinho. Ó, ele tá mexendo um monte aqui, mano. Ele tá fazendo praticamente uma montanha pra depois construir em cima. Tem o pagamento do apu que eu recebi. Me ajudem a desvendar isso. Tudo bem. As bolas de slime, que foi porque eu ajudei lá na farm de slime dele. Daí ele falou pra mim que ia dar um pack. Ele foi meio mão de vaca, né, mano? Vamos falar a verdade. Um packzinho só não é nada pra quem é redstone. Só que eu também emprestei... Lembra que eu emprestei o capacete pra ele, velho? E ele falou que ia me pagar mais porque eu emprestei o capacete. E ele não me pagou nada a mais. E eu não sei. Agora tô... Ah, não sei se é... Será que tem alguma coisa aqui a ver com isso aqui, mano? Só botaram uns itens aleatórios pra eu ficar meia hora pensando o que que é. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Eu vou deixar aqui. Só vou tirar aqui a plaquinha e depois a gente tenta descobrir o que que... Será que é um código secreto isso aqui, mano? Ih, gurizada, lembra do vagabundo, velho? Aquele cara que me atrapalhou naquele vídeo que eu tava com o Elquinho lá e tal. Rapaz, dois vídeos atrás... É, pois é. A gente trouxe ele aqui pra minha casa. No início eu não gostava dele. A gente brigou bastante. Mas depois a gente até começou a dormir juntos. Vocês viram aí no vídeo. E aí ele tomou jeito. Agora ele não é mais vagabundo. Agora ele tá ali, ó. Ele tem profissão. Ele tomou jeito na vida. Eu acho que eu consegui mudar aí. A nossa relação foi benéfica pra ele. E aí agora ele tá catando cupim no... No teto. Hahaha. Ele tá pegando os cupim ali de cima. Limpando e tal. E... Hahaha. Não, na real... Na real eu deixei assim porque pode ser que entre um zumbi aqui, né? Daí pra não conseguir pegar ele, ele tá ali. Depois eu vou botar ele no sótão. Provavelmente vou dar pra ele uma profissão. Pra ele comprar carne de zumbi. E ele vai ficar aqui trabalhando aqui na mesa de encantamento, tá? O meu vagabundo tomou jeito. Espero que o vagabundo de vocês também tome. Gurizada, o Elquinho tá pedindo uma ajuda. E ele precisa de uma farm de basalto. Vai saber pra quê, né? Deve ser pra construir com basalto, né? Bem provável. E o Orion também quer bastante. O Orion é aquele cara que eu peguei os ovos no outro episódio, lembra? E ele também quer o basalto pra fazer um esquema muito grande que eu não vou dar spoiler, né? Ah, olha só, mano. As casinhas estão ficando muito bonitinhas. Ali é o cantinho das Craft Girls, tá? Ó. Mano, dá pra ver que é de guria. Fala real, véi. Olha só. As casinhas são muito de guria. Essa aí é da Sam. Essa aí eu sei que é da Sam. Aquela ali eu arriscaria que é da Judy. A lá de trás eu acho que é da Nogal. E a da Yu, que ela tá me cobrando a picareta. Eu tô fugindo dela. Tá atrás da árvore que eu não consigo ver, mas é daquela chame nela, ó. Depois eu vou mostrar lá quando eu for entregar a picareta pra ela. Mas vai dizer. É muito cara de guria, né? Vai dizer. Essa aqui da frente é do Vida. Acho que ele tá ali, ó. Não, é a Yu. Corre! Corre! Ela tá vindo aqui cobrar de mim. Corre! Vou me esconder aqui nas coisas do Elkor. Cara, o Elkor preparou essa região pra gente fazer a farm de basalto. Ó. Futura farm de basalto. Ele até botou a plaquinha ali. E eu acho que a Yu não me viu. Ela deve tá me procurando na minha casa. E não vai me achar, tá ligado? Então eu vou começar a trabalhar aqui, cara. Vamos fazer umas medidas. Ah, mas eu esqueci que eu preciso de um material que eu não tenho. Que é o gelo azul. Então a gente vai ter que voltar lá pro spawn praticamente. E ir lá pro bioma de gelo que tem ali perto pra gente pegar. Então, cruzada, partiu. Partiu, spawn, partiu. Pegar gelo. Ainda bem que eu já tenho estoque suave, rapaz. Deixa eu entrar aqui pelo esgoto do house aqui. Aí, rapaz. Bora. Gurizada, eu estou derrubando aqui um iceberg pra gente poder pegar bastante gelo azul e nunca mais precisar pegar. Gelo azul não é muito usado, assim, e tal, né? Então, acho que na verdade usa só pra farm de basalto. Eu não lembro de mais nenhum. Gurizada, eu tô aqui já com lava, já tô com gelo azul. Só que eu tô com areia das almas, cara. Será que a areia da alma funciona ou é só terra, mano? Ó, se eu botar aqui, teoricamente, quando a gente se espalhar... Ah, ele tá se espalhando pra lá. Vou botar aqui do lado, então. Ó, não funciona. Então vocês já entenderam, né? Eu vou ter que passar lá no Nether pra pegar isso aí. Eu devia ter pedido pro Elcor já os materiais, né? Gurizada, eu tô longeão já lá do meu portal. E eu finalmente achei uma fortaleza do Nether que eu não tinha percebido até eu começar a gravar. Cara, eu tô pensando. Eu já tô com a espadinha aqui, ó, no grau pra pegar bastante cabeça de Wither. E se eu spawnar um Wither Boss lá no meio da Vila Toppers? Hum... O que que vocês acham? Beleza, estou chegando. Cheguei. Agora vamos subir. Eu já sei o que que eu vou fazer, cara. Vocês estão ligados que o ejetor, ele consegue botar uma cabeça de mob no chão. Então, eu consigo, teoricamente, sumonar um Wither Boss com o apertar de um botão. Então eu vou fazer um botão na minha casa e vou botar escrito na placa. Não aperte. E aí quem apertar vai ser o responsável por destruir a Vila Topzera. É, a culpa não vai ser minha. O que que vocês acham de eu fazer um esquema assim? Só pra ver. Ó, a curiosidade matou o gato. Matou a Vila inteira junto. Pode ser que eu salve os coordenados e venha depois. Ali, ó, já peguei a primeira cabeça. Pula, depois se mata pra pegar os itens de novo. Vou pular na lava, velho. É, acho que eu fiz uma má estratégia. Que isso, mano. Pró-prei aqui, ó. Pronto. E aí, gurizada. Depois de ter andado muito pelo Nether, ter até conseguido uma cabeça de Wither, eu consegui aqui achar a nossa areia. Ihá! Aí sim, mano. Era só pegar um monte pra nunca mais precisar dessa porqueira. Mocinha, eu tô gravando, Mocinha. Esquece, né? Ai, eu não. Eu vi que tu tava gravando. Eu falei, eu vou gravar. Quando eu ver tem alguém, eu nada na gravação. Ui! Caraca, mano. Duas cabeças. Boa, boa. Mais uma só. Só mais uma, pessoal. Vou ficar, vou ficar aí, então. Vou ficar. Vamos matar o Eterboss hoje. E mais uma vez, a transmissão da Twitch me salvou num pedacinho aí do vídeo. Dessa vez eu me liguei mais cedo que tinha travado e destravei logo em seguida. Os planos pra esse vídeo não eram matar o Eterboss, mas o pessoal do chat ficou pedindo. E aí, sabe como é que é, né? O pessoal pede, eu dou. E eu já tô tentando resolver isso, mas, rapaz, tá problemático. Espero que não tenha se importado de ter posto uns clipzinhos aí da live. Mas sim, já conseguimos aí as três cabeças de Eter. Já estou preparando aqui pra sumonar ele, tá ligado? E vamos preparar agora os equipamentos, cara, que a gente vai usar. Aí, Stone Gang é a prova, mano. Stone Gang é a prova. Curiosidade, agora eu tô esperando pra pegar XP aqui pra poder encantar o arco. Depois eu vou botar força nele. E depois eu vou botar proteção em algum dos meus itens aqui que tá com menos proteção. Acho que no capacete que tá com proteção 2. E balde de leite tá faltando. E, cara, a gente também vai aproveitar pra farmar as rosas do Eter, né? Pra gente poder usar pras próximas farms aí. E é um item muito, muito especial. Caraca, mano, eu vim aqui roubar os ovos do Oreo. E ele não tem mais ovo, não. O Oreo não tem mais ovo, velho. Prontinho, Curiosidade. Estamos preparados e prontos para esse desafio. Lembrando que eu não vou ter poção, mas eu vou ter quatro massasinha dourada, velho. Isso aí já vai ajudar pra caramba. Levando leite e tal, vamos fazer o nosso galinheiro lá pra gente poder farmar. Mas isso eu quero fazer muito longe daqui. Então eu vou usar o Nether pra abrir um portal. Fui pra um lugar isolado do Nether. Agora eu vou ligar meu portal aqui, rapaz. E vamos ver onde é que a gente vai sair. porque vai ser o cenário de combate com o Netherbot, velho. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Espero que eu saia num lugar bom. E eu saí no deserto! É! Quando vê eu saio do lado da da Brotherage Incorporation, né? Não, não. Tá bem longe, tá bem longe. Tá beleza, então. Vai ser aqui. É um bom lugar pra gente lutar. Eu acho que alguém já afanou aquele baú ali, mas vamos ver se tem alguma coisa, né? Pessoal, olha só que estranho. Aqui é uma torre de um templo. Eu fiquei mal confuso quando eu olhei. Mas é uma torre do templo, ó. Aqui eu tô em cima da pirâmide. Eu nem percebi que aqui tinha o templo. E alguém até já passou por aqui. Ó. Que bizarro, velho. Os dois negócios gerou junto. Mas a pessoa esqueceu aqui, ó. O burroquinho. O burroquinho de ouro. Vamos pegar aqui, então. Eu não tenho muito ovo. Esses aqui são os ovos do Oreo. Vamos ver se os ovos deles são fértil. Ó, um já foi. Dois já foi. Ah, beleza. Ó, rapaz. Ovo bom, ó. Que isso? Aí, gurizada. As bichinhas já cresceram aqui. Os cocó tão grandes. Vamos lá. Vamos alimentar, ó. Vem, vem. Fazer meu exército de galinhas. Quem ganha? Mil galinhas ou um interboss? Saberemos hoje. Cara, nosso exército de galinhas está aumentando. e vai dar peninha delas mas elas vão virar rosas. É, rapaz. Entenderam? Peninha? Galinha? Sacou? Beleza, gurizada. Última alimentação aqui. Aproveitem o seu último jantar porque a... Não, peraí. Aproveitem o seu último jantar porque o próximo é no inferno. Não, o que é isso? Não, peraí. Não é isso. Aproveitem o seu último jantar porque a próxima coisa que você... Não. Aproveitem o seu último refeição. Vai lá. Toma aí. Era algo assim. Eu esqueci. Era um negócio dos 300 de esparta que ele falava. Deu. Aproveitaram bastante a última refeição já. Então pronto. Eu vou botar o totem aqui no meio, velho. Decidi que eu vou botar o totem no meio e vou me esconder. Vamos ver. Agora vai começar o negócio, hein, rapaz. Agora é... O negócio vai ficar sério, hein. Aí é. Aí é. Vamos lá. Respira, né? Tá, não precisa respirar tão feio. Pera aí. Vamos lá. Dá espaço aí, galinhada. Aí. Botei. 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 Botei, rapaz. Três, dois, um. Opa. Não deu pra pôr. Ué. 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 Ô, produção. Tá fazendo errado isso aqui, produção. É por causa da tocha. Ué. Ah, produção. Vou tirar isso. Vamos lá. Vou sumandar o Wither Boss pelo braço. Ué. Ué. Deixa eu quebrar aqui. Para de me empurrar a galinhada. Vamos lá, galera. Agora sim. Agora sim. Take dois. Ai, meu Deus. Corre. Corre, rapaz. Olha a conquista. Olha a conquista. Meu Deus. Vamos lá, então. Já tô preparado. Eu tô com tocha na mão, velho. O que que eu tô com tocha na mão? Aqui, cenoura. Mó. Minhas galinhas, mano. Caraca, mano. Ainda bem que ele tá me deixando em paz. Cara, ele matou tudo de uma vez, mano. Vou ter frango pra comer até o final da série, velho. Caraca, eu acho que eu peguei tudo. Peguei tudo. Tá na hora de combate. Peguei tudo? Tem mais uma ali. Quero pegar todas. É o Wither. Que susto. Meu Deus. Eu tô assustando os caras. E aí, Wither? Bora lutar. Bora lutar, mano. Chega aí, mano. Nossa, eu errei. Comei aqui já pra pegar a regeneração. Vai, vai. Bora, bora. Nossa, eu caí num buraco, mano. Tô num buraco. Ele tá se buracando muito. Caraca, velho. Eu tenho que comer. Tenho que comer. Ele tá me batendo, velho. Ai, ai. Ai, ele tá me batendo. Time. Vamos, vamos. Eu quero te matar. Não, para aí. Cara, quando eu disparo, ele dá um dashzinho. Ó. Maldito. Eu vou te pegar no time aqui. Bora, bora. Ah. Tem que comer, velho. Tem que comer, velho. Não pode deixar de comer. Deixar de comer já era. Nossa, eu vou lá embaixo. Ai, ai, olha isso. Caraca. Quem é que me falou que vai me pegar aqui, enderpeel? Muito bom. Muito obrigado. Ai, ele tá me explodindo aqui embaixo. Boa. Boa, boa, boa. Bora. Bora. Última maçã agora. Cadê o cara? Cadê o cara? Vem cá. Nossa, ele voltou? Ele regenerou? Vem, vem, vem. Vem pro palco. Bora, bora. Nossa, mano. Vai morrer. Vai morrer. Eu vou morrer. Última maçã. Bora. Morreu. Ah. Ah. E dropou a cabeça dele. Eu dropei a cabeça dele, mano. Cadê agora a estrela? Eu peguei a estrela? Peguei. Ah, moleque. Olha aqui a cabeça. Ah. Caraca, velho. Olha que maneiro. Caraca, velho. Ah, moleque. Aí sim, aí. Aí sim. Olha só isso, velho. Ninguém mais tem essa cabeça, velho. Eu não sei se... Ó. Cara, pera. Eu não sei se é uma chance dessa cabeça dropar ou não. Tá ligado? Eu não sei. Eu não tenho uma ideia. Tipo, se todo sempre dropa ou eu tive a cagada ainda de pegar essa cabeça junto. A gente vai saber nos próximos Wither Boss aí que a gente matar ou outras pessoas matarem. Caraca, meu. Meu coração tá na boca, velho. Faz muito tempo que eu não luto com Wither Boss assim. E foi legal não ter armadura tão, tão forte. Tá ligado? Ficou mais equilibrado ali o combate, cara. Ficou muito legal. Caraca, velho. Top Craft, mano. É isso aí. E, curiosidade, esse aqui foi o resultado do meu combate com Wither Boss. Olha só. Ele quebrou tudo ali. Foi quebrando pro lado aqui. Teve uma hora que ele me meteu ali no meio do negócio, cara. Eu jurava que eu ia morrer. Eu pensei, nossa, vou morrer, mano. Eu devia até estar mais forte. Mas aí eu lembrei que um inscrito meu falou pra mim trazer a Pérola do End. E isso me salvou, cara. Eu tenho certeza que isso me salvou. Então, muito obrigado aí por quem me deu essa dica. Eu não ia trazer o que o pessoal falou aí durante a live. Então, tô felizão. Agora a gente vai montar lá pra Vila Topperson e vamos botar o nosso beacon pra funcionar, velho. Vamos botar lá. Gurizada, montei aqui o beacon e consegui já as conquistas. Olha só. Houve luz. Haja luz. Que venha luz. Quem é a luz? Eu não sei. Mas tá aqui, ó. Vamos botar aqui pra ficar vermelhinho. Em homenagem a quem? Em homenagem a quem? Ah, rapaz. Finicinho aí, ó. Vermelho, né? Redstone e tal. Pra todos os redstoners, na verdade. Isso aqui é uma homenagem aí pra todos os redstoners. Beleza? E, gurizada, eu sei que eu ia começar a fazer a farm de basalto e tal. Eu falei que eu ia fazer, né? Mas eu já botei o beacon aqui no grau pra ficar com regeneração. E isso vai ser importante para a farm. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Se vocês querem ver porquê, então se inscreve aí no canal e acompanha. Provavelmente vai sair amanhã esse vídeo, beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Eita. Pessoal, eu vi um sistema muito top de redstone aqui na casa da Yu. Ó, a casinha da Yu. que bonitinha. E olha só, cara. Ela conseguiu botar a pressura e falei... Placa de pestão aqui. Mas, ó... Eu não coloquei ainda. Vou ligar. Calma. Ah, tá. Eu achei que... Ah, eu não liguei ainda. Eu não tive tempo ainda. Não vou colocar. Vou colocar aqui. Vou passar a redstone aqui embaixo e fazer assim. Não dá pra botar aqui não? Ajuda nós então, você que é o moço da redstone. Eu ajudo. Eu ajudo. E o botão... Abriu uma porta só. Ah, não. Eu ainda não consertei. É provisório. É temporário. Gente, eu não tive tempo em minha defesa. Em minha defesa, eu não tive tempo. Tá bom. Mas vem cá. Deixa eu... Ó, aqui eu quero ver você conseguir passar por essa porta. Vai. Desafio. Ah, qual é? Abre aqui pra nós. Por favor. Ela não consegue passar pela própria porta. Que isso aí? Opa. Deixa eu ver se eu não fui seguido. Pera aí. Não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá seguido não. Aqui tem segura. Aqui tem raio laser. Tem raio laser? Então. Eu trouxe o que tu pediu. Ó. Presta atenção, ó. Conta aí. Faz a contagem. Deixa eu ver. Deixa eu fazer a contagem aqui da grana. Tá certo isso aí? Seu touch. Tá não. Tá não. Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Calma, calma, calma que o negócio tá ficando perigoso. Tô sentindo aqui. Tô sentindo que estão nos olhando, hein. Ó. Toma aí. Manda logo, manda logo. Passa, passa, passa. É isso aí? Contrabando, contrabando, contrabando. Então, ó. Lembrando de uma coisa. Eu nunca estive aqui. É.